Dá um desse aqui pra mim. O senhor colocou dentro. Moço, o senhor colocou dentro no meu café. Você tá ficando louco? Não. Olha isso aqui, olha. Aí, ó. Café é isso aí. O senhor vai pagar esse café? É o que eu queria um igual a esse. Não, eu não vou pagar esse café. Você vai pagar ou não, problema é seu. Igual esse. Quer falar pra mim, por favor? Esse é seu. Esse é meu? Claro. Obrigado, senhor. Você vai pagar esse café pra mim? Ô, meu irmão. Você colocou no meu café? Não, não, não. Foi o dedo, senhor. O senhor colocou a sua mão, pô. Vai pagar aqui. Vai pagar. Por quê? Vai pagar você enfiar o dedo aqui, rapaz. Tá ficando louco? Você bebeu o quê? Bebeu a gasolina ou o otário? Ó, é que deu o meu. Eu pedi o do o esse aqui. Não quero nem saber. Vai beber. Você é folgado, hein? Eu que você enfio dentro do meu café e é folgado, senhor, rapaz? Não, lógico que aqui os outros pagam o carinho. Ah, vai estascar. É sacudinho? É. Dá um desse aqui pra mim também. Você não pede pra você? Oi? Por que você não pede pra você? Então, eu tô pedindo. Mas você fica enfiando o dedo do meu café, meu? Igual esse aqui. Tá amargo? Você não vai pôr o açúcar? Meu, você é folgado, cara. Dá um desse aqui pra mim também, por favor. Mas o meu com açúcar, tá? Com açúcar. Você tá ouvindo o que eu tava falando? Você tá enfiando o dedo do meu café aqui? Não, não tô ouvindo. Você tá enfiando o dedo do meu café aqui? O que vai dar a vocês? Não. Não? Eu? É. Não, eu tava só mostrando pra ela qual que eu queria. Mostrando pra o que você queria. Qual que é esse aí? Caputino, por quê? É. Caputino, igual esse aqui. Você vai pagar isso aqui, você tá ouvindo, meu? Não. Eu não vou pagar. Eu não tenho filho dessa idade. Não me interessa. Você não vai pagar meu café. Eu não. Você não vai pagar. Ué, o café é seu? Tem certeza que você não vai pagar. Oh, é, para aí, oh. Você não vai pagar meu café. Você fica esperando comigo, você vai pagar isso aqui. Espera aí, deixa eu te explicar, vem cá. Você vai pagar isso aí. Vem cá. Eu não vou pagar. Deixa eu te explicar.